e fala galera aí aqui foi baixar mais ó laguinho que eu costumava vir aqui com a patroa galera faz tempo que eu não vim aqui deu uma baixada aqui hoje mas seu edson aqui acabei de vir aqui na minha bolsa aqui que eu esqueci todos os meus gig headings offset tudo vim preparado pescar com offset mas a gente tem só a superfície mesmo tempo tá frio mas eu pensei que que coisa entre uma meia água galera semana passada eu vim aqui o sertão fazer um pescaria marra patroa não deu nada deu ruim acabei indo pra outro lugar pescar de anzal mesmo vou deixar com vocês aí o trechinho do vídeo passado logo após a gente volta aqui nessa pescaria tomara que pede peixe hoje que o tempo tá frio é meu deus fala cambada seja bem vindo aqui ao canal aqui quem tá comigo hoje de novo hoje o negócio é diferente ó hoje é sinal é artificial e só ganhou o sapo dela que eu não levei aquela traída daquela vez como válida não compensou o sapo não né tá aqui testando aqui as coisas é isso é que a gente tá preparado o negócio vamos aqui fazer os testes aqui hoje aqui e se a gente pegar aqui algum tucunaré alguma traíra aqui no taquarão mostrar pra vocês aí beleza e aí nós estamos de volta aí com o peixe na linha se deus quiser batendo esse larroabundo batendo esse larroabundo é bem miudinho sendo isso aqui O negócio está complicado moçada, muito vento, muito vento, e vamos ao contrário, está vendo? Muito vento, e eu achei que no cabru estava ventando, e aí vida, como é que você sente a emoção de pegar seu primeiro trucunaré e açúcar, belas exemplos aqui da Amazônia. É o que temos que estudar hoje, amor. Mas tem fim. Dá para fazer o frito, não é? Dá. O peixe é bruto. Está arrepiando? Olha aí, rapaz, a mulher pegou a guerra aí para o Instagram, hein? Dona de Pesca, da netlapona que a mulher pegou, dizendo que minha varinha telescópica não puxa a raela, está aí, olha que eu puxei pela linha, mas, enfim, importante é ter pego. Estava ficando triste, né, amor? Que não estava dando nada, né? Aí, olha. Hoje? Está ruim, mas está aí, sai a tilapinha. Ihhh! Eu passo a meu jigue-regg, aí eu. Cadê ela? Eu tenho até botado a jigue-regg. Onde é que a bicha era grande, olha? O jigue-regg teria passado? Você quer o sapão. Não, os apontadores não dá boa. O jiguezinho da Yara aqui é porque é matador, macho. Para atrair, né? Enquanto ela não acabar, eu boto ela para atrair. Quando ela acabar, eu boto ela para atrair. Olha aí, moçada. Não trouxe minhas riscas de... Meu jigue-regg normal, mas... Olha aí. O jiguezinho ali também é show. Olha aí. Olha aí, foi que ela botou o jiguezinho da Yara, ó. Jiguezinho de cedrozinha. Não dura muita cor, não. Tem. Mas, quando ele acabar... Tira o alicate aqui, velho. Lá daqui, por favor. Calma. Vai uma dessas bolsas aqui. Bicho nada muito, gente? Aqui, doido? Tem que nadar devagarzinho para ela pegar. Olha aí. Só as testas aqui. De bicas. Só as testas aqui. A gente vê que ela botou o bicho, ó. Hum. Essa cedazinha aqui, Raipubela, ela é bem ririnho. Já vou mostrar para vocês aqui o que foi o sistema que eu fiz. Que eu já mostrei no outro vídeo. Vou mostrar de novo aqui. Calma, olha aí. Eita. Acaba com as cedas. É. Será que saia não, né? Pronto. Cedazinha aqui. Olha aí. Bonita. A vida, Bruta. Deixa eu alogar esse silicate mais fácil aqui. Aqui em Donfeira. Será que era ela mesmo? Eu já diria não. Acho que era ela, bicho. Que ela... Que jogou aqui, ela rei de lá para cá, ó. Então... Ela bateu uma romambinha ali mesmo. Foi. Ao menos isso mesmo. Saiu agora, ó. Se mexeu aí. Bom, galera, ó. Jiguzinho da Yara, acho que todo mundo conhece as Jiguzinho. Sai da Zinguada e Spinebeige. Eu tinha um sapo que eu comprei um tempo em uma loja. Nunca me serviu de nada. Aí eu boto esse sapo aqui para dar uma... Uma aumentada aqui, ó. Para dar um volume. Bateu? Ah, claro. Tá aí na arboliazinha. Aham. Ó. Boteu o sapozinho aqui, ó. Tá se acabando aqui. Quando ele acabar, bota um camarão, bota qualquer outra coisa aqui no lugar. Até agora ele tem dado certo. Disseram ela mesmo. Que era a irmã dela. Cabeleiro. Aliás, fundão viu. Coisa para... Um metro e pouco de profundidade. Um metro e pouco de profundidade. Um metro e pouco de profundidade. Ah, eu tenho um espaço lá e bater uma. Um espaço ali para bater uma. Aí também dá bichinha real. Aí ó. Spinebeige, meu amigo. Aí Spinebeige é o bicho. Não trouxe mesmo as isca previdita, mas... As outras estão resolvendo o negócio Penebete está a dar conta, galera Isso aqui não falha, não Calma, mulher A raiva é essa? Olha aí Vai ter uma bem acolá no oeste também, ó Eu falei, pô, esse é aquele espacinho acolá é castão Pelo visto, pessoal, o pessoal estão Galera estão deixando de vir aqui Estão encostando, é que está difícil pegar peixe, viu? O cara está todo dia aqui dentro pegando Carazinho, traíra É, isso aqui não soltava não Ficou bem no corinho da boca dela mesmo Ah, fácil demais Olha aí, galera Vixe A gente está dando umas médias Espinebete da Decontro E está ali o outro dono Quem era o dono dela, ó Que eu fiz negócio com ele, ó Olha lá, meu filho Mordeu o Edson, ó Pontinha é meio fundo, galera, ó Joga, espera, consta aí embaixo A gente recolhendo Ela já havia batido na isca do Edson Uma vez, refugou o rei Duas vezes, foi, Edson? Duas vezes Duas vezes Não tinha fisgado Mas nessa aqui ela Aqui ela se arrombou Se não é voltou para a vida O lago é cheio de estrutura, galera Às vezes ela mata nada da isca Eu pensei que Deu pegar bem nessa aí na 50 Deve ter outra coisa É muito difícil Você bateu o vídeo dele lá E... Boa, olha Ai, soltou Naquela piada Naquela esconda Que é negadinho Não pega peixe, ó Oh, rapaz A tilapinha Da AliExpress Ela já tinha batido no gig Pegou 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 Negadinho Que é isso Que o da AliExpress Não pega peixe Né, moçada Tá aí Não pega peixe, ó Olha Olha o tamanho da traíra, ó Disca piscifão O pessoal fala mal dela aí Que só a porra Diz que não pega peixe Que não sei o que Galera postando hoje Num grupo do Facebook, galera O cara ganhou uma isca Dessa aqui de presente Da namorada Da esposa Os caras dizendo Que é isso Que não pega peixe Que é isso Que não preste Vou dar como chaveiro, ó Tá aí, ó Num ar, tá aí, ó Mas esse não preste Saber trabalhar, galera Saber trabalhar Isso é que dá certo Igual eu Estou pegando nada Já botaram um bichinho, né Não Um camarãozinho Olha lá Aí Negócio de não pegar peixe, rapaz Como diz o Juninho Só pega peixe Quem pesca Vai pegar até um BTV, ó Mas nem peixe Ela é o tipo da isca, galera Que ela não pode ser recolhida rápido demais Se não ela vira de lado Ela não é a melhor isca de De pescaria, não Entendeu? Ela não é boa como uma ainda Como outra não Mas ela pega peixe Agora boa mesmo Era a amarelinha Que eu fiz de chaveiro Porque a Taíra cortou O rabo dela Essa era boa Ela nada melhor Que essa Ela nada melhor Que essa aqui Só que essa aqui Aguenta mais batada É Rapaz, a desgraçada Acertou, mas Bem na fitazinha Aquela é uma fitazinha, ó Ó A articulação dela É só uma fita, ó É Ó, tá vendo bem aí, ó Ela acertou bem Nessa fita traseira Né, moçada Já mudamos de barragem, viu O laguinho lá Tava muito cheio De vegetação Não tava dando condição De pescar A gente vê aqui Outro barragem Que eu costumava Vim muito aqui no verão Com o seu santi A barragem está bonita, viu Pode não ter peixe Mas que ele está bonita, tá Bora lá, vê se a gente pega Marrom Umas quinze aqui Pula Olha o tamanhozinho, réia Foi no jigue, né Foi Jigue no camarote Jigue no camarote Olha o tamanho Vê se que as bichas Bate e não fiz A gente tava desanimado Já, né Lécia Não, aí eu ia jogar ali Do outro lado Essa aqui é a raiz Se embora com o seu oi Que raiz se embora Sem oi O camarão vai fudido Esse Tá zaga É bem ligeirinho, bicho Ó Bora ficar olha mesmo A barragem, garota Ixi A gente ainda tem que dar Uma lampadinha em mim ainda Liguei dar um sangapé Chegou bem aqui, ó Quase Só diz que a bicha pegou A bicha saiu de lado, ó Aí eu Só achando que a bicha Tá com a corna a pouco Calma aí, né Rafa Calma aí Deu só um As bonitas trahas daqui São bem branquinhas Eu não falei Mas aquela bicha Daquela que eu passava A bicha tava Fivendo pro lado Fivendo pro lado Do outro Da que a gente vê Nas bolinhas subindo Mas não ia entrar, né Esse aqui agora Acho que tem Com coragem Deixar Deixar aqui um salve Pro Marconi Ei Marconi Nesse jeito Nós não compro nosso caiaque não Marconi Ô nós indecisos Uma hora é a marca Uma hora é a cor Uma hora é o tamanho Tá difícil O Ed Salirá decidiu Qual é o dele Diz que é só se parar De fabricar Pra ele não comprar o túnel Nós ainda estamos pelejando Eu pelo menos Faço a mínima ainda Tô mais em dúvida Do que Mais perdido Turna azul camuflado Turna azul camuflado Eu não sei nem Qual eu vou comprar ainda Mas perdido Que segue em tiroteio É galerinha Pescaria não foi como a gente esperava não Peguei quatro traíra Bateu muito pouco Muito pouco mesmo A suíta muito cheia Vocês podem olhar aí Muito cheio Esse ponto ali Bate muito peixe Esse ponto lá de baixo Também é muito bom de peixe A gente tá muito cheio ainda A água tem que estar pra cá Daquela carnauba lá de baixo Se nem vocês estão conseguindo ver aí O Edson hoje não conseguiu acertar dele Vamos ver se na próxima semana Acerta e puja burua aí Pra ver se Pega um estuco na área por lá É isso aí galera Não esquece de se inscrever Deixar seu like aí Pra fortalecer O canal E ativar o sininho da notificação aí Beleza? Bora lá Subir a serra E ativar o sininho da notificação aí E ativar o sininho da notificação aí